Oi galera, miau, vocês se lembram de mim? Miau, é mais um vídeo dos gatos falantes, anais, é animais falantes, miau, vai ter outros animais também, miau, esperem que vocês gostem, miau, bom, vamo rodar a vinheta, miau. Vai amor do céu, irmãos, tem uma cor me ver, tem uma cor me ver, irmão, irmão. Que viagem é essa, véi? Ai, acho que eu vou dormir, que eu tô com sono, acho que eu vou dormir, é, vou dormir. Oi, amiga, oi. Oi, amiga, oi. Oi, suíta, oi. Oi, suíta. Aplausos Aplausos Tô chegando, cheguei. Oh, ai, me derrubaram, me derrubaram aqui, me derrubaram. Ai, morri, tá doido. 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 E aí